Não, de maneira nenhuma. Aliás, isso para mim é uma pergunta, quando me faz essa pergunta, na realidade aquilo que as pessoas querem é minimizar o risco, ou melhor, querem livrar-se da responsabilidade. Então todos nós, e eu também em alguns momentos da minha vida, tenho essa aversão ao risco e a aversão à responsabilidade, faz parte do ser humano, até que nós começamos a perceber que realmente é do lado do risco que está a evolução, que está todo o processo de evolução do ser humano. Até mesmo sabendo isso, nós tentamos minimizar ao máximo o risco e tentamos viver o máximo possível dentro da nossa zona de conforto. Então quando tu faz essa pergunta, as pessoas para mim têm duas intenções. Primeiro, é passar um pouco a responsabilidade, não querer assumir a responsabilidade daquilo vir a falhar, do projeto vir a falhar, não terem sucesso. Então perguntam-lhe se eu garanto um sucesso, porque é menos uma responsabilidade que elas têm se as coisas não correrem certas. E a segunda intenção que elas têm nessa pergunta tem a ver exatamente com o desconforto. Ou seja, elas realmente querem dar o passo, elas realmente querem evoluir com o processo, elas realmente querem sair da zona de conforto, mas têm medo do desconhecido. Elas têm medo que está lá, disto que não conhecem, não é? Então tem um pouco a ver com esta situação, então tentam sempre passar a bola se eu garanto o sucesso. O sucesso vem na consequência de uma série de ações que nós temos. Ok, é impossível nós termos sucesso se não tivermos um determinado número de ações, mais ou menos sucesso, pronto. E eu não posso nem nunca garantir o sucesso de ninguém, isso não existe. Porque eu não sei o quão comprometido tu estás com o teu projeto, não sei qual é o teu desconforto neste momento. Eu, quando iniciei estas atividades na internet, eu estava numa situação caótica. Isto tinha que dar certo, não havia aqui, vou ver se isto estava ou se não estava. Não, tinha que dar certo. E eu estava mesmo super comprometido com o projeto. Então, daí eu tido tudo aquilo que tinha cá dentro, cá para fora, e pus-nos à roda. Então, a situação, as coisas aconteceram porque eu estava realmente numa situação muito desconfortável. Eu não sei se tu estás na mesma situação que eu estava. Se estás realmente muito desconfortável, tu faças algo para melhorar a tua vida, a tua situação. Por isso, nunca te posso garantir o sucesso. Posso garantir resultados, quase, não te vou dizer garantir, porque não sei se vais fazer o trabalho. Mas, claro, porque eu tenho um sistema montado e criado que permita às pessoas, se fizerem as práticas que eu lá digo para fazer, vão ter resultados. Agora, isso não é sinónimo de terem todo o sucesso que elas possam ter. Nem pouco mais ou menos, não é?